A Justiça Federal concedeu um novo prazo para que o presidente da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, apresente as explicações para as anotações que a Polícia Federal encontrou no celular dele. O novo prazo que venceria ontem vai até segunda-feira. O pedido de mais tempo foi apresentado pela defesa de Odebrecht que informou que não poderia cumprir o prazo, já que não tinha encontrado com o cliente. As mensagens encontradas no celular do empresário durante as investigações que apuram o esquema de corrupção na Petrobras. Entre as mensagens interceptadas que chamaram a atenção da Justiça estavam anotações cifradas e suspeitas.